É o bicho mané How long, how long would I slide Separate my side I don't, I don't believe it's bad Slitting my boots all I know A tropa que sabotou ela, dejeição nojinha louca Ou bota a mão ou bota a boca, filha da puta Mama essa porra, ou bota a mão ou bota a boca Filha da puta, mama essa porra A tropa que sabotou ela, dejeição nojinha louca A tropa que sabotou ela, dejeição nojinha louca Nem vem preciso hoje, se perdi, ela vem por cima da piroca Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha é xota Chacoalha, chacoalha, chacoalha é xota É o bicho mané Tudo, tudo, a ruquirinha é rainha da mamada Tudo, a ruquirinha é rainha da mamada Bota a boca na minha vara, bota a boca na minha vara Bota a boca na minha vara, mama essa porra safada Bota a boca na minha vara Come essa burra safada Chacoalhe, chacoalhe Chacoalhe, chacoalhe chota Chacoalhe, chacoalhe Chacoalhe, chacoalhe chota How long, how long will I slide Separate my side Don't believe it's bad Slitting my foot is all I know A tropa que sabotou ela Diz de chão nozinha louca Bota a mão ou bota a boca Filha da puta, mama essa porra Bota a mão ou bota a boca Filha da puta, mama essa porra A tropa que sabotou ela Diz de chão nozinha louca Diz de chão nozinha louca Vem previsão Diz de chão nozinha Ela vem por cima da piroga Chacoalhe, chacoalhe Chacoalhe, chacoalhe chota Chacoalhe, chacoalhe chota DJ Mike Humilde, mas não arrega pra ninguém Hahahaha Ha, 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 ha.